O Governo anunciou um projeto piloto para alargar o desporto escolar ao primeiro ciclo. O protocolo foi assinado por três ministros. Depois de Nuno Crato e Paulo Macedo destacarem a importância da atividade desportiva na educação e na saúde, o ministro adjunto e dos assuntos parlamentares apresentou a iniciativa, que vai ser testada até junho num país com nova divisão geográfica. Esta iniciativa, que tem dimensão nacional, são 11 escolas, mas 11 escolas nas cinco regiões do nosso país, de Norte, Centro, Sul, Algarve e Alentejo. Depois de anunciada a experiência, os governantes deixaram a sala sem esclarecimentos adicionais, com a Madeira e os Açores a ficarem fora do Portugal de Miguel Relva.